salve salve galerinha tudo bem com vocês sejam muito bem vindos ao canal numismática em foco canal de numismática da família brasileira onde todo dia nós estamos aqui trazendo vídeos para vocês de moedas antigas né de moedas e que circularam lá atrás e hoje são objetos aí de pesquisa são objetos colecionáveis são objetos de compra e venda e são objetos colecionáveis muita gente coleciona moedas antigas se esse assunto te atrai se você curte esse tipo de assunto moedas antigas do brasil vem pra cá se inscreve no canal gente me dessa oportunidade de entrar na sua casa todo dia e trazendo esse assunto bem bacana esse hobby bem gostoso bem legal beleza se inscreve galera é de graça é de graça você vai se inscrever no canal bacana canal que traz a verdade por trás da numismática a verdade do que é colecionar moedas a verdade dos valores beleza então se inscreve aí e se você puder também deixa aquele lá aqui que nos ajuda bastante belezinha gente seguinte bora falar hoje da famosa 50 réis moeda e do império de dom pedro segundo segundo império do brasil de 86 a primeira data na verdade a segunda data dessa série né gente porque a primeira data foi a chamada 50 réis de fundo liso né que não chegou nem a circular é formar uma moeda que teve praticamente foi moeda prova né gente é difícil até dizer que foi moeda prova mas sua moeda que foi como é que eu posso dizer se chamar de prova sim né gente porque na verdade ela teve uma tiragem muito baixa que foi no ano de 71 a de 1871 que teve uma tiragem apenas 143 unidades produzidas gente tem vídeo aqui no canal falando sobre essa raridade aqui seus valores atualizados acesse nossa playlist não só dessa moeda mas de todas as outras moedas do brasil e também no livro bens oitava edição sétima edição sexta edição vem sempre contando história de todas as moedas em todas as séries do brasil é muito importante você fazer sempre tá atualizado galera para falar de uma hora que circulou bastante e hoje vale um bom dinheiro níveis principalmente se tiver estado de conservação avançado olha só gente esse neném aqui ó 50 réis 86 moeda muito bonita a segunda da série vigente já com fundo linhado né Pablo que é fundo linhado e fundo liso gente fundo liso gente ó fundo liso aqui essa parte é totalmente lisa beleza beleza essa parte aqui do do anel né e tu do anel não né gente hoje eu tô doido do disco do disco né gente o fundo linhado ele é totalmente liso beleza era muito comum isso nas moedas do segundo império tanto de 100 réis 200 réis elas terem dois tipos de de fundo né fundo liso e fundo linhado beleza algumas datas são muito raras inclusive gente fique ligados que existem muitas moedas falsas pessoas aí no mercado moedas xinglings viu gente e a galera vendendo aí como verdadeira viu gente fique atento beleza quem experiente não cai né gente mas que tá iniciando agora cai geralmente cai fácil porque são moedas como são de cubro níquel né o metal que não é nobre é fácil de você enganar as pessoas beleza gente essa belezinha galera que tem 22 milímetros de tamanho olha só 22 milímetros é uma moeda muito bonita virgente uma moeda pequena porém é uma moeda bem grossa viu gente ela tem 7 gramas de peso é uma moda que tem espessura bem larga viu gente ela tem 7 gramas de peso e traz aqui no seu avesso ó esse lindo brasão brasão e do império do brasil olha só gente brasão e sempre encimado aqui pela coroa né legenda aqui perto do brasil aqui parte aqui da esfera anilá né gente parte aqui dos ramos monete de tabaco e de café sempre unidos aqui por um laço uma coisa que é importante qualquer moeda do brasil que é a data viu gente ó 1886 moeda que tem bordo liso show de bola e foi produzida na casa do rio de janeiro sua liga de metal cupro níquel viu gente essas aqui foram as primeiras moedas de cupro bordo níquel a circularem no brasil viu gente lá em 86 1886 faz tempo né gente faz tempo galerinha e aqui no seu reverso valor dentro de um fundo linhado como eu mencionei e dentro também de um colarzinho de pérolas a gente colar colar de pérolas fica circulando aqui esse esse valor decreto número 1817 de 23 de setembro de 1870 para o cara eu tenho essa moeda aí quero saber por quanto é que eu consigo vender quero saber os valores atualizados não seja por isso bora agora para o nosso livro bens oitava edição gente fique até o final do vídeo entenda os valores de mercado dessa belezinha aqui beleza prontinho família já estamos aqui no nosso livro bens nossa ferramenta diária gente está saindo o livro bens não na edição não compre livro de numismática agora esperem mais um pouco belezinha siga os conselhos do seu amigo gente você não vai se arrepender entre lá no nosso grupo gente o grupo tem vagas aí poucas vagas mas ainda tem vaga grupo totalmente de graça e você vai gostar bastante você vai é tem muitas informações legais o gente de moedas aí do brasil do mundo viu galera galera ela é bem ativa olha só a gente se essa data aqui ó 1886 50 10 aqui tudo que eu já falei para vocês né e todas as informações de avesso e reverso e sua tiragem olha só isso aqui gente ó lembra que eu não falo direto gente que mora que tem tiragem abaixo de 1 milhão sempre será moeda é que vai se valorizar cada ano né moeda chave de coleção na gente mas que teve apenas ela é olha só 590 mil próprios só dos exigentes é muito pouca moeda muito pouca moeda muita gente tem a ver muita gente tem essa moeda que mbc muita gente tem que gira em torno de 45 eu já vi gente vendendo por 50 reais gente pessoas vendem por 50 reais souberba gente essa moeda aqui aí já o negócio já começa a dificultar né gente pouco a gente tem mas eu já vi a galera vendendo 220 até 250 reais o gente é mais ou menos os valores aí na moeda dos direitos humanos em estado soberbo viu gente e flor de cunho meus amigos aqui tá valendo cerca de 900 reais gente essa moeda aqui flor de cunho ela é simplesmente espetacular beleza ela carrega uma patina muito bonita então se você tem a flor de cunho não limpe de forma alguma proteja sua moeda gente moedas de cunho em estado flor de cunho são muito bonitas são muito belas viu gente e já tem gente que tem a certificada viu galera olha só galera 3 mil reais para essa moedinha aqui certificada eu nunca vi gente essa moeda aqui certificada lembrando que essa moeda aqui gente ela não tem defeitos de cunho viu gente não existe esse modelo aqui com reverso horizontal reverso invertido viu mas se alguém tiver aí meu amigo com certeza vai ter uma moeda muito rara que com certeza vai vir catalogada aí nos próximos livros beleza galera esse foi o nosso vídeo de hoje falando dessa belezinha a famosa 50 réis segundo império do Brasil Dom Pedro II de 1886 data chave de coleção as três datas viu gente 86 e 87 88 são muito colecionáveis tem vídeo das três aqui no canal acesse nossa playlist em moedas do Império do Brasil que vocês não vão encontrar só essa moeda aqui mas praticamente aí todas as moedas desse lindo período aí monetário brasileiro galera curtiu nosso vídeo curtiu nosso vídeo deixa o like aí gente se inscreve no canal gente é de graça galera se inscreve no canal me ajuda a bater a marca de 32 mil inscritos Bora bater essa marca gente até domingo quanto com a ajuda de vocês o que compartilha esse vídeo aqui com seus amigos em grupos de numismática grande abraço fiquem com Deus valeu fui galerinha